Música Bancada PD, o Ministério do Saúde tem que ir a seriedade ou de apoio clínico para o PT. Deputado do Bancada PD, Mariano Asanami Sabino Lopes, o Ministério do Saúde tem que ir a seriedade ou de apoio clínico para o PT. O orçamento devem a seriedade ou de apoio clínico para o PT, o orçamento devem a seriedade ou de apoio clínico para o PT. O Parlamento Nacional aprova o orçamento do Rios no Ressinual do Lio, de apoio clínico para o PT. O orçamento devem a seriedade ou de apoio clínico para o PT. O orçamento devem a seriedade ou de apoio clínico para o PT. e apoio da clínica para o PT. Mas, de facto, a loca deu 68 mil, 190 mil, a loca vale para o aceloco. E nem o perigo deve estar na transferência pública. Nem 100 dólares devemos ter. Então, o governo, mas o orçamento por programa. O orçamento é importante para a clínica para o PT. A clínica é um voluntário, é um americano, mas foi uma vida tomada que tem por existência. Doutor Daniel, mas é muito conhecida. O nosso serviço para o PT. O serviço para o povo e o rai e o rai e o rai. Então, o nosso serviço para a clínica. Também, o ministro do governo, a sua atenção e direita, o ministro da saúde, e o nosso serviço para a clínica para a clínica para o PT. Agora, o PT gratuito ganha uma dúvida, que você conhece aplica e o rai. Aí, os nossos asiassos, que você tenha que manter a clínica para o PT. Então, o hospital que a clínica vai ter para o PT. Se mantém a para a acessão para a escola. A gente tem que ter confiança no hospital, no clínico Bairro-Pité. Nós temos a deputada bancada CNRT, Fernanda Lai, que é a Câmara de Contas, a requerção do Rodebucato e Orçamento do Ministério da Saúde, que é a redução do orçamento e a prova ONU, a transferência da clínica Bairro-Pité. O Parlamento Nacional aprova a montanha de IDA, o Ministério da Saúde transfera a montanha de CELUC. Eu apelo à Câmara de Contas a que estão matando o desvio de Né. Não, não é, não é, não é, não é, não é, não é. Se o programa CELUC redistribui, a gente vai fazer CELUC, a bela foto da clínica Bairro-Pité, não é, historicamente, contribui a que estão matando a população de Timor. Antes, o diretor clínico Lanut Bairro-Pité explica, mas que o Parlamento Nacional aprova ou não ouça liu-se transferência pública ao Ministério da Saúde ou de apoio à clínica Bairro-Pité, mas Beto agora se dá o transferé. No Né, clínica Refere decide arrapar atendimento balumba público, reneçam partos, baixa internamento, malnutrição, balabaricira, também enfrenta problema financeiro. Felicitas Borges, Zayme dos Santos, GEMEN.